Música Muito bom dia Paraíba, estamos começando diretamente do Bessa Grill, mais uma festa da cultura nordestina O programa Cantos e Cotos, que é apresentado todos os domingos de 8 a 9 da manhã, aqui pela TV Correio Nonato, quem faz o programa de hoje, poeta conosco A nossa gratidão e o nosso carinho a toda Paraíba que nos assiste através da TV Correio Hoje a gente recebe esse artista pernambucano, maravilhoso, com 30 anos de carreira, 14 CDs, 2 DVDs Cadeira cativa no programa Cantos e Contos, acompanhado pelo violão mágico de Ananias Júnior Realmente o seu dom vem do divino, com um nível que nunca diminui Tem o rosto de adulto, mas possui no seu íntimo uma alma de menino Ele é mais um artista nordestino que o Recife emprestou para João Pessoa Pelas asas do vento, o seu dom voa numa mescla de ritmo, música e voz Um programa para ele, um show para nós E o Nordeste assistindo, coisa boa, Marcel Mel Bora meu poeta Aplausos Aplausos A saudade invadiu a minha casa, pelas brechas da alma foi entrando Se encostou pelos cantos, foi ficando A tristeza emplumou, se criou azar Fez o ninho, se escou, espalhou brás e a este escarcel fui me entregando Vejo vultos, velozes, vagueando e uma lágrima de quando em quando vaza E os meus olhos pingando, olhando as telhas, minhas lentes de contato estão vermelhas Pois vermelha é a cor dessa paixão Saudade é um amor que de longe se retrata É um carinho distante que maltrata Um aperto que dá no coração Abre a porta, tirei a chave e a tramela E na janela um bilhete dizendo pode entrar Que esta saudade faz tempo que me devora Não vejo a hora de poder recomeçar Abre a porta, tirei a chave e a tramela E na janela um bilhete dizendo pode entrar Que esta saudade faz tempo que me devora Não vejo a hora de poder recomeçar A saudade invadiu a minha casa Pelas brechas da alma foi entrando Se encostou pelos cantos foi ficando A tristeza emplumou-se e criou azão Fez unir o cisco, espalhou o brás E a este escarcel fui me entregando Vejo vultos velozes vaqueando E uma lágrima de quando em quando vazando E os meus olhos picando, olhando as telhas, minhas lentes de contato Estão vermelhas, pois vermelha é a cor dessa paixão Saudade é um amor que de longe se retrata Um carinho distante que maltrata Um aperto que dá no coração Abre a porta, tirei a chave e a tramela E na janela um bilhete dizendo pode entrar Que esta saudade faz tempo que me devorar Não vejo a hora de poder recomeçar Re-ei, rei, 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 rei,нозalá Abri a porta, tirei a chave e a tramela E na janela um bilhete dizendo pode entrar Que esta saudade faz tempo que me devorar Não vejo a hora de poder recomeçar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu quero teu beijo de boca macia, bem escandaloso e escancarado Daqueles que o ventre já todo ensopado A gente mergulha na alma vadia É uma fervura que nem gelo esfria É um fogaréu queimando no ar E os deuses todos começam a chegar Regendo uma orquestra de sopros divinos E a gente bateia como dois meninos Na areia da praia da luz do luar Também quero doce de tua doçura Teu beijo molhado virando garapa Um beijo e um doce com gosto de papa Eu viro criança, só linda criatura Tu és um pão doce, minha formosura Minha calunguinha de papai gerar Dou mil piruetas pra te agradar Eu sou seu escravo, sou seu mamulengo Tu és minha bela, meu tudo, meu dengo A noite, o meio-dia, a luz do luar A gente se espalha, se junta, se deita Se mela de areia, se enxuga, se molha Se agarra, se beija, se enxuga e se molha Se derrete todo, se olha e se ajeita Se joga, se lança, se alarga, se estreita Minha rosa linda, meu belo bombar O gosto mais puro do meu paladar A água do pote de barro frio Minha rapadura que toda tardinha Na sombra da tarde vem me adocicar Tão cheio de charme fogosa Pra ser o jeito de menino, felino, mulher Um bule fervendo cheio de café O mel bem guardado de uma cabaça Uma fogueira acesa fazendo fumaça Tange das abelhas que vi ferroar Na minha colmeia você vai reinar Abelha rainha, minha doce amada Meu falo de mel, minha namorada Vem sonhar comigo na luz do luar Ei, 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 ei A gente se espalha, se junta, se deita, se mela de areia Se suja, se embola, se agarra, se beija, se enxuga e se molha Se derrete todo, se olha e se ajeita Se joga, se lança, se alarga, se estreita Minha rosa linda, meu belo pomar O gosto mais puro do meu paladar Água do pote de barro frio Minha rapadura que toda tardinha Na sombra da tarde vem me adocicar Tão cheio de charme, famosa faceira Jeito de menino, felina, mulher Um pulifério fino cheio de café O mel bem guardado de uma cabaça Uma fogueira acesa fazendo fumaça Tange nas abelhas que vim ferroar Na minha colmeia você vai reinar Abelha, rainha, minha doce amada Meu farro de mel, minha namorada Vem sonhar comigo na luz do luar Pra ba-bra-bra, minha doce amada Se você derrete todo tambor é Amada, minha doce amada Eu vou um pulifério defrauro Boa! É show demais! Baciel Melo e Ananias Júnior Literalmente tiraram o som da alma, né? Esses caras... Brincadeira não, as cordas do coração E o esqueleto da alma Foi explorado demais aí pelos dois Com certeza A gente dá os votos de boas-vindas A gente dá os votos de boas-vindas aos amigos Que estão aqui na plateia do Cantos e Contos O doutor Lorinaldo e Família Ele que é médico e fazendeiro lá em Colorado do Oeste E Rondônia está aqui conosco Nossas boas-vindas também O pessoal da freguesia Jacaré Paguá Lá no Rio de Janeiro O Flávio Conceição Que é das Forças Armadas Aposentado Mas está aqui na ativa Ouvindo Coisa Boa, Cultura Nordestina A gente faz o break e volta já Com mais Marcel Melo e Ananias Júnior De volta com o Cantos e Contos Diretamente do Bessa Grill Você e a sua família são nossos convidados Para virem fazer conosco as gravações desse programa São portas abertas O restaurante Bessa Grill não só acomoda muito bem Como serve muito bem Aí você vem, chama um amigo, um convidado Uma paquera, namorada, a mulher Para fazer uma média Vem, jata, bate um bom papo Toma a cerveja ou o guaraná Ou o suco ou o café Ou a água E aí assiste dois shows Dois espetáculos Com artistas como Marcel Melo E outros tantos Que têm feito conosco a gravação do Cantos e Contos Aos contatos do Marcel Melo Além do site marcelmelo.com.br O telefone 081 Código de Área de Recife Pernambuco 9998 2598 9998 2598 Falar com Fred Campos Marcel Melo Tu é um caba das cantorias Dos festivais A gente te conhece há muito tempo Tu sabe muita coisa Desses bastidores aí também Pode começar a abrir o baú aí Inclusive esse negócio de ser artista Esse negócio de ser artista É complicado Porque tinha uma época Que eu era conhecido Passei muito tempo conhecido Só como compositor Os primeiros sucessos de Flau José Foram compostos por mim Então os quatro primeiros sucessos dele Que foi Que Nem Vem Vem Caboclo Sonhador Terra Prometida E Caia pra cima de mim Mas teve uma época Que foi exatamente Um período entre 91 e 95 E uma vez, bicho Eu tinha de visitar minha mãe em Petrolina E quando eu vim Peguei o... A Elba tinha gravado música minha O Fagner também tinha gravado Regravado o Caboclo Xandor E aí Eu peguei um táxi Desci lá no aeroporto Aí ia pra casa Peguei um táxi Conversando com um taxista E taxista é bicho conversador Pra danado Demais E aí eu conversando com o cara E puxando o papo Assunto Eu digo Calma velho Tu conhece o Marcel Mas ele disse Ah pá, eu já ouvi falar Mas não sei onde é que fica não Tu vai dizendo aí Eu achando que tava abafando Ele pensando que era um bairro Bem, eu era pensando que era um bairro Rapaz, já vi que compositor E não, continua do mesmo jeito As pessoas Eu quero pedir duas Tem uma música sua Que foi sucesso demais Numa novela aí Até da concorrente Mas foi sucesso É dadinha Que é bom Tem que tocar de todo canto mesmo É Pode dizer o nome da novela Pode dizer o que quiser Aqui não tem essa frescura não E... E... A outra é aquela lá Que é a canção que seu pai fez pra você Você musicou e tal Que é uma das canções mais bonitas Que eu acho das suas Inclusive a da novela É a música que foi feita pra minha mãe Pronto, então vai dar certo Pro meu avô E a outra é a que seu pai fez pra você E a outra é a que meu pai fez pra mim Tá tudo em casa Tudo em família Então canta que eu vou sentar no banquinho ali Vamos lá Todo compositor, gente Ele sonha em ter uma música Numa novela Qualquer O sonho de qualquer compositor É ter uma música Numa novela E eu consegui Na novela Flor do Caribe Entrou uma música Que eu tinha feito em homenagem A minha mãe Que é essa aqui És rainha na vida de um moleque Traquinho, trovador de travessura Tuas mágoas se afogam na costura A escritura te diz que o bem virá Um poeta já disse Deus dará Do teu nome Maria Fortaleza Tua fé é sinônimo de grandeza Em teu reino Quem reina é o coração Ó Maria de Lourdes Da Labuta Em sumé Foste Doce Amarga E bela Paraíba Foi tua passarela Pernambuco Te trouxe a sedução O destino entregou Tua missão Os itens a ti Foram destinados E a lei Que constituiu O teu reinado Foi escrita Com a tinta Do perdão Tu andaste Muito mais Que muitas léguas Tu abriste As cancelas Do destino Te vestiste Com o manto Do divino Traçaste Um futuro Sem ter régua Teu amor Incansável Não dá trégua Teu silêncio Arega Com fracasso E o sol Ao cair Deixa o maior maço São seis horas E mais Uma oração Ei Pedro Teus cavalos Teus burros Tuas éguas Estão rinchendo Ao redor Da tua cova Vou tangendo Com o verso E muita trova Vou montado Num eito De canções Percorrendo os brasis Desses sertões Sou discípulo Fiel Da tua filha Sou o neto Torto Da família Sou a crina Da vida Eu sou você Se eu não fui O filho exato Que quiseste Nem ao menos O que imaginaste Fui apenas um pouco O que fizeste Nesse pouco Eu erguei A minha haste Tantas vezes Em que me abraçaste Eu senti o calor Da tua mão Aquecendo minhas culpas Com perdão Me beijando Mostrando o lado certo Os atalhos Os caminhos Os desertos O abismo A curva A contramão Me perdoe Se às vezes Me permito Que o acaso Penetre Em meus momentos Me envolvendo Me envolvendo Com loucos Sentimentos Desatando Os bridões Da minha vida Falto e meia Em becos Sem saída Tô de cara Me deparo Com a parede Nos teus punhos Eu armava Minha rede Nos teus braços Eu estedia O meu colchão Hoje eu sinto A falta De um sermão Que em seguida Me davas Um confeito Aprendi Que jamais Serei perfeito Mas ser seu filho É ser sempre Um cidadão Ei, 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 ei Pedro Gil Teus cavalos Teus burros Tuas éguas Estão rinchendo Ao redor Da tua cova Vou tangendo Com um verso E muita trova Vou montado Num eito De canções Percorrendo Os brasins Desses sertões Sou discípulo Fiel da tua filha Sou neto Torto Da família Sou a grina Da filha Eu sou você Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei 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 Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei 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 Amém. Amém. A gente está no Festival de Garanhão, isso pode ser. Ei, o bicho incorporou aí, deu uma viajada grande. A gente está no Festival do Cantos e Contos, a gente aproveita e abraça os amigos que estão aqui conosco, o Graxão, CD do Forró Pegado lá de Juazeiro, na Bahia, o Almir Machado e Ozimar da Oca, construtora que estão aqui conosco, além do Geroncio, o pessoal de Itacima, Alana, toda a família aí, valeu pelas presenças aqui no Cantos e Contos. A tipo é a loja que veste os donatos, tem aqui na Edson Ramalho, tem na Santa Elias, isso aqui em João Pessoa, tem também em Campina Grande, tem em Pátice, tem em São Bento, recomendamos aos clientes e aos não clientes ainda, as lojas tipo, pelos preços, pelas marcas, pelo atendimento, o nosso abraço. Tipo, a loja que veste os donatos, a família e os amigos dos donatos. Um oferecimento de óticas, Diniz, para ver você feliz, a maior rede de óticas do Brasil, com 29 lojas na Paraíba, brevemente vai completar as 30 distribuídas em João Pessoa, Campina Grande, Pato e Santa Rita, Guarabira, Mamanguape, Catoledo Rocha, Cajazeira e Souza, Solanha, Esperança e Sapé, o menor preço e o melhor atendimento, só nas óticas de Nise. Jardel Joias, uma emoção para cada tempo, uma joia para cada momento, Jardel Joias tem presentes que ficam para sempre, Jardel Naduque de Caxias é joia, um abraço aos representantes da Jardel Joias. Um abraço a Mãe Marisete, a Zenira, o pessoal aí de Vista Serrana, lá no Alto Sertão, um abraço, obrigado pelo carinho da audiência, o pessoal aí de Acari. A gente faz um break e volta já com mais Marcel Melo e Ananias Júnior no Cantos e Contos. De volta com o programa Cantos e Contos, diretamente do Bessa Grill e a gente fala para 223 municípios da Paraíba e aí o Maciel hoje está realmente despejando, lá do fundo do baú, esse cara hoje veio mal acompanhado do Ananias, não toca quase nada. Muito mal, muito mal. É uma maravilha fazer um programa com dois artistas desses, de verdade, viu poeta, de verdade, é um sonho para qualquer apresentador. Ô Donato, eu queria mandar um abraço aqui, grande, para um dos maiores luthiers do Brasil. Se não for mal, luthiers do Brasil, acho que chama-se João Batista, JB, que é daqui. É nosso, é o maior. É daqui, ó, está morando aqui. Todos os grandes artistas, você imaginar, tem violão dele, João Bosco, Turívio Santos, só falta eu, não é, João? Nós também temos, temos logo cinco. Ele merece uma salva de palmas, porque se não fosse ele, como era que a gente tinha, como era que ia ter música para vocês? Então, grande João Batista. Olha, Ananias, o Diniz disse que se você vender o passe para a gente, se a gente conseguir negociar, ele encomenda um JB para você. Já é alguma vantagem, já é alguma coisa para você. É o salário nos três meses. Tem que tossar o JB. É verdade. Só Deus, só Deus faria em três tempos, soneto, quadra e cordel. A vida, o sonho e a morte, a dor, a lágrima e o fel, o céu, o mar e a terra, eu, você e Maciel. Agora apague, você não é o bonzão, faça um agora. Estou provocando, você vai fazer o teu também, viu, bicho? Você também vai fazer o seu. Então, deixa eu ver aqui. A água que toca a foz e depois das margens transborda, como a mão que toca a corda e como a corda toca em nós, Ananias e seus bemóis tocam timbres de alegrias. Deus toca todos os dias a harpa dos sonhos meus e quem toca mais do que Deus toca menos que Ananias. Aqui no Cantos e Cortes, aqui é assim. Um poema que eu fiz agora, que diz assim, Não me venham com migalhas de sorriso, Não deboche nem zombe desse povo Que só quer que amanheça um sol mais novo E acordar com a luz do novo dia. Quando a flâmula tremula em rebeldia, Renegados e semblantes causam estorvo, Tudo sem, tudo nada, tudo torvo E a força do bem se principia. Estes ilhaços de vida rasgam o pano Desse circo patético e desumano De algozes gentis fenomenais. Não me venham com migalhas de subejo, Não maltratem esse povo sertanejo. Se não for para ajudar, nos deixem em paz. Aqui no Cantos e Cortes, vai, Maciel, canta a minha. Daqui a pouco, Dilma, leite. Segue teu caminho em frente, vai. Houve o teu pai que o destino abandonou. Como disseste, desprezado e esquecido. E convencido que seu tempo já passou. Mas tu queres levar o trabalho ao longe. Aquele mesmo que eu não pude terminar. E se tu foste escolhido entre os onze, A mesma coisa eu faria em teu lugar. Junte a massa, esquente a massa e leve a praça. O tempo passa e é preciso aproveitar. Junte a massa, esquente a massa e leve a praça. Que chance é ouro e não queira desperdiçar. Mas se subires a ladeira do sucesso, Sei que em teus versos, ai de te lembrar de mim. De quem ficou no começo da subida. Porque a vida, o destino, quis assim. Mas se acaso isso um dia acontecer. O que fazer? Não deixes parar depois. E se chegares a fazer o que eu queria. Dividirás essa alegria pra nós dois. Junte a massa, esquente a massa e leve a praça. O tempo passa e é preciso aproveitar. Junte a massa, esquente a massa e leve a praça. Que chance é ouro e não queira desperdiçar. Junte a massa, esquente a massa e leve a praça. Que chance é ouro e não queira desperdiçar. Mas se subires a ladeira do sucesso, Cheque em teus versos, ai de te lembrar de mim. De quem ficou no começo da subida. Porque a vida, o destino, quis assim. Mas se acaso isso um dia acontecer. O que fazer? Não deixes parar depois. E se chegares a fazer o que eu queria. Dividirás essa alegria pra nós dois. Junte a massa, esquente a massa e leve a praça. O tempo passa e é preciso aproveitar. Junte a massa, esquente a massa e leve a praça. Que chance é ouro e não queira desperdiçar. Junte a massa, esquente a massa e leve a praça. O tempo passa e é preciso aproveitar. Junte a massa, esquente a massa e leve a praça. Que chão sobre não queira desperdiçar O Alexandre, ele que é assessor do Doge Valdanto É sempre que está por aqui, assiste o programa Cantos e Contos, um abraço ao Juca 11 promoções e a toda caboclada Em nome do China Caboclo, um abraço A você e a toda a família poeta Programa Cantos e Contos, um oferecimento de lojas Megamedia.com Tudo em tecnologias da informática Tablets, smartphones, notebooks Impressoras, suprimentos, mídias Virgens, peças e componentes Para melhorar o desempenho do seu computador Lojas Megamedia.com No Meg Shopping, loja 11, no Térrio E na rua Duque de Caxias, 290 No centro de João Pessoa 3048 1009 É o telefone Paranamóveis, estilo e padrão classe A Preço direto de fábrica, ofertas incríveis Roupeiro de três portas Corrediças só, 799 reais Estofado em chenilha Apenas 699 reais Qualidade com preço baixo É com a Paranamóveis, praça Pedro Américo E Barão do Triunfo, um abraço Ao Cícero e o Bruno, os proprietários Magno Equipamentos Equipamentos para bares, restaurantes e lanchonetes Tudo em utilidades para o lar Somente em Magno Equipamentos você encontra Magno Equipamentos realizando o sonho do seu próprio negócio Vamos convidar agora, nesse momento Um outro pernambucano O cara vem lá da região do Pai Geú Que por metro quadrado Acho que no mundo é onde tem mais poeta Lá é um céu de poesia Esse cara é escritor, é teatrólogo É professor da Universidade do Campus Aqui de Mamaguá Poeta, um irmão nosso Não é o Gilmar Mendes, é o Gilmar Leite Vem pra cá, poeta É muito mais importante do que o Mendes Declame, cante, junte a massa do jeito que você quiser É um prazer imenso estar nesse ambiente poético Acompanhado de pessoas tão maravilhosas E vou declamar um soneto meu Que ele tem uma curiosidade Ele é dedicado aos vates e às violas E ele foi construído só na palavra ver Ele não tem artigo nem conjunção São verbos substantivos e adjetivos E por sinal, o soneto se chama Viagem Diz assim Viajei várias vezes vislumbrado Vi verter versos vindo velozmente Velejei vendo vulto vanguardado Vindo vingar verdejante vertente Vivi vários versos versificados Vendo verves varando vivasmente Vieram velhos vates vesejados Varamos vales, viramos videntes Vendavais, vesejantes, vibrações Verteram vinte vorazes vulcões Vomitando versos vitoriosos Vibrei vendo visagens vislumbrantes Vivi várias visões vitalizantes Venderei velhos vates valiosos João Leite no cantos e contos E Lore Valbatista tem um maravilhoso que diz assim O V faz vitoriosos valores vates e vultos Versando versos ocultos nos vendavais valorosos Sobre a viola e o vate Nota-se eterno combate Que ficará nos arquivos Avidos eternizando Vates, violas, voando, velozes, voltando vivas Aqui no Cantos e Contos Valeu! Eu gostei da viagem Canta poeta Eu me remendo e me rasgo Todo dia Todo dia Eu tento me remendar Estou a gosto Esperando por setembro Porque setembro Prometi me alinhar Os meus retalhos Costurei com poesia Juntei os trapos Pra depois alinhavar Sou com agulha Pai, ó, feito de gente Quanto mais eu me procuro Mais tenho que me achar E de fiapos, de ilusões Eu vou vivendo Vou tecendo, vou tecendo Minha vida é um teatro No desengano Vou botar um alfinete Pregar aquele lembrete De mãe, quando eu vou rezar Costure a rima Cantando Faça um remendo No desafio Você pode se enroscar Abra um andesca Dê espaço pro poema Tome cuidado Pra não se esfarrapar Pegue a viola Pra desmanchar o novelo Afine o canto Para se desenliar Abra a garganta Dê um grito E num apelo Cante o amor E deixe a vida Lhe levar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sou uma agulha, pai, oh feito de gente Quanto mais eu me procuro, mais tenho que me achar Me defiar, pois de ilusões eu vou vivendo Vou tecendo, vou tecendo, minha vida é um teatro No desengano vou botar um alfinete Precar aquele lembrete de mãe quando eu vou rezar Costure a rima, cantador, faça um remendo No desafio você pode se enroscar Abra uma nesga, dê espaço pro poema Tome cuidado pra não se esfarrapar Pegue a viola pra desmanchar o novelo Afine o canto para se desilhar Abra a garganta, dê um grito e num apelo Cante o amor e deixe a vida lhe levar Oh, 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 oh É brincando com os dedos e com a poesia Marcel Melo e Ananias Júnior Essa foi improvisando Até a música era inédita Esse cara tem que participar De um disco da gente também Está convocado já Está intimado Os contatos do Marcel Além do site tem o telefone 981 9998 2598 Vamos para o break A gente volta já Marcel vem cá Muito obrigado em nosso nome mesmo De coração dos nonatos De toda a equipe aqui que faz o Cantos e Contos De todos os da TV Correio Do telespectador Que está nos vendo aqui De quem está conosco aqui no Bessa Grill Muitíssimo obrigado É um luxo para nós Recebê-lo A cada vinda sua aqui Mais um turbilhão de emoção De alegria e de audiência Nossa gratidão eterna Pela amizade Pela honestidade do seu trabalho Parabenizar mais uma vez O Ananias Júnior Que é um músico fantástico Extraordinário E são raros os cantores Que tem a felicidade De ser acompanhado por um músico Também com essa qualidade Humana e artística E o programa fica aí As suas ordens Mais 10 minutos 10, 12 minutos Donato A gente agradece a audiência De você que está em casa E a promessa E o compromisso Refeitos aqui Do próximo domingo De 8 a 9 da manhã Mais um Cantos e Contos Aqui pela TV Correio Muito obrigado a vocês Sempre que precisar de mim Eu estarei as ordens A gente precisa sempre Dono de músicas incríveis Por isso o mundo lhe segue Maciel Melo consegue Atingir todos os níveis O maior dos insensíveis E sensível Acaba ficando Vendo você E ouvindo você Tocando Fica todo arrepiado E só fica um pelo deitado Se Deus passar derrubando Vai, goleiro Até o próximo domingo Fiquem com Maciel Melo E Ananis Júnior Tchau, tchau, tchau Eu resolvi, gente Comprar uma música Para mim A gente faz músicas Para tanta gente Faz para as mulheres Faz músicas Falando do cotidiano Das pessoas E o compositor Raramente Compõe alguma coisa Para si E outro dia Eu estava me sentindo Meio Meio, sei lá Assim Sei lá, não sei como E aí Vou fazer uma música Para mim Porque eu já errei muito Já tentei acertar Bastante Continuo tentando acertar Na vida Então Eu compus essa canção Para quando eu tiver Nessas horas de dúvidas Quando alguém se desespera E tá com a cara na parede Não há balanço de rede Que lhe faça sossegar O sonho acorda O sonho acorda Por onde a alma passeia Tudo acontece O amanhecer é lindo O amor floresce As flores vão se abrindo Tudo é tão belo Tudo toma seu lugar Mas se acaso Um deserto É secar o seu começo Mire tudo pelo avesso Não desespere jamais Dê meia volta Escanteia a covardia Diz a tu nota sangria Reze três avemarias E deixe a vida lhe levar De meia volta Escanteia a covardia Diz a tu nota sangria Reze três avemarias E deixe a vida lhe levar O amor floresce O amor floresce O amor floresce O amor floresce E deixe a vida lhe levar O amor floresce Mas se acaso Um deserto É secar o seu começo Vire tudo pelo avesso Não desespere jamais Dê meia volta Escanteia a covardia Diz a tu nota sangria Diz a tu nota sangria Reze três avemarias E deixe a vida lhe levar O amor floresce O amor floresce O amor floresce O amor floresce Diz a tu nota sangria O amor floresce 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 O amor frio O amor floresce O amor floresce Sou um caboclo sonhador Meu senhor viu Não queira mudar meu verso Se assim não tem conversa Tem meu regresso para o brejo Diminui a minha reza Um coração tão sertanejo Vejam como anda plongem de me olhar Mergulhado nos becos do meu passado Perdido na imensidão desse lugar Ao lembrar-me das bravuras de neném Perguntar-me a todo instante por Bahia Meca e quinha como vão, tá tudo bem Meu canto é tanto quanto canta o sabiá Sou até foto do Pátio Cisrumão Sou tiete do nosso rei do cangaço E meu regaço fulminado em pensamentos E meu repento sedento eu quero chegar Deixe que eu creio cantigas de mim Abram malas para o novo cantador Deixe o meu ex passar na avenida Num forró fiado, tanta bixiga de bom Deixe o meu ex passar na avenida Num forró fiado, tanta bixiga de bom Oh! Aí, 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 aí Eita, cumpade, velho Isso é cagado e cuspido Paisagem do interior Matuto no meio da pista Menino chorando nu Rolo de fundo, beiju Colchão de palha listrado Um pá de bebo agarrado Um preto velho rezador Jumento, jipe, trator Lençol voando estendido Isso é cagado e cuspido Paisagem do interior Deixem que eu cante, cantigas de nindar Abram malas para o novo cantador Deixa o meu ex passar na avenida No forró fiado Tão da bicha e garibom Deixa o meu ex passar na avenida No forró fiado Mas não é garibom Mas você bagunçou meu coração Tirou ele do peito E sacudiu pela calçada Pisou em cima e esmagou Minha razão Eu já não era muito e agora Não sou mais nada Pisou em cima e esmagou Minha razão Eu já não era muito e agora Não sou mais nada Você fez de mim o que queria Tirou minha alegria Desfechou o meu viver Fez um buraco dentro da minha saudade E um antepa de pedra Pra nunca mais te esquecer Fez um buraco dentro da minha saudade Pois um antepa de pedra Pra nunca mais te esquecer Ou de casa Ou de fora Um esmolinho Um beijo Pobre bem querendo Pode ser o beijo Pode ser aquela rosa Eu quero o cheiro do teu corpo No meu ser Não se negue Não seja tão melindrosa Tenha piedade Meu amor É só você Ou de casa Ou de fora Um esmolinho Pessoal Bem querer Pode ser o beijo Pode ser aquela rosa Eu quero o cheiro do teu corpo No meu ser Não se negue Não seja tão melindrosa Tenha piedade Meu amor Vou lembrar um pouquinho Petrúcio e Amorim agora Vou cantar a música dele aqui Debaixo do Amorim Eu quase morro Um belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor Um lampião aceso Um guarda-roupa escancarado Um vestido amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama Um rádio a meio volume Um cheiro de amor E de perfume pelo ar Numa esteira Meu sapato pisando O sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Ao fojo de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feito abelha E a lua malandrinha Pela brechinha da abelha Fotografando meu cenário De amor Numa esteira Gira meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Ao fojo de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feito abelha E a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando meu cenário De amor Deixe que eu cante Cantinhas de nina Abra uma luz Para o novo cantador Deixe o meu verso Passar na avenida Num forró fiado Tão da bixiga de bom Obrigado 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 Cantos e contos Beijo enorme